Galerinha, sejam bem-vindos ao Rosar Family da May Nova e do Gold! E agora eu quero ver todo mundo deixando o like, papai e mamãe, sabe por quê? Por quê? Por quê, filho? Porque vai ter um super desafio pra eles, papai. Então eu quero ver todo mundo deixando o like e escolhendo entre a porta número 1 e a porta número 2 pra ver qual Pokémon tem dentro dessas portinhas. Será que eles vão adivinhar qual que vai ser? Hum, vamos ver e ver o nome desse item aí. O que tem aqui nesse item? Qual que é o nome? É uma cartinha. Mas qual que é o nome desse item? É o like e-mail, tem que deixar o like. Então vamos lá, galerinha. Qual vocês escolheriam? A portinha número 1 ou a portinha número 2 pro seu primeiro Pokémon? Então comentem aqui embaixo 1 ou 2. Eu escolhi a 2. Você escolheu essa daqui? Eu escolhi a 2. Então eu vou na 1. Vamos lá, então, galerinha. Assim que eu abrir a porta, vocês deixam o like, beleza? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Peraí! Oi? Por que o Froak tá na portinha vermelha? Ah, eu que escolhi. Ah, eu ia falar que aqui tem... Ah, não. Ué? Você não trocou pra me confundir, né? Ah, ficou mó bonito. Então deixa aí nos comentários, galerinha. Qual você escolheu? Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho aqui embaixo, beleza? Porque hoje, às 8h30, vamos ter um vídeo muito especial que todos vocês vão ter muita nostalgia. Só uma dicasinha, papai. Ah, qual que é? Começa com B e acaba com Ruto. Então comenta aqui embaixo, ativa o sininho aí embaixo pra você não perder esse vídeo às 8h30 aqui no canal. Estejam aqui, beleza? Então agora, fiquem com o vídeo. O que será que eles estão conversando ali em cima? Eu prefiro ouro. Eu prefiro prata. Ouro. Prata. Ouro. Prata. Eu prefiro sabe o quê? O quê? Bolinho. Você prefere bolinho? Eu prefiro bolinho, papai. Tenho certeza que você prefere bolinho? Eu prefiro muito mais bolinho. Que tal prata? Não, que prata. Olha o que eu comprei, mãe, com seu dinheiro. Hum, deixa eu ver. Que bonito. É, Mô, só a carinha dele. Olha a carinha dele. Que bom que você usou seu dinheiro, né? É, eu juro que não foi o seu dinheiro daquelas competições de Pokémon que você ganhou todas e comprou todo esse castelo. E corre. Olha o que eu tinha pra você. Agora deixa. Não, não, não. Você não comeu o bolo na minha frente. Ela comeu o bolinho, filho. Só de raiva eu não vou te avisar que tem uma pessoa da equipe Rocket ali. Pera, tem uma pessoa da equipe Rocket ali? Tem, ó. Me avisa. Eu não preciso te avisar. Me avisa. Mamãe, tem uma pessoa da equipe Rocket aqui. Ai, meu Deus, você vai ver agora. Ah, Blast 2 e da mamãe. Não, não, não. Não, não é um do outro. Pidiote. Ah, não. Ela não tem um Pidi aí, né? Pera, mamãe. Não, eu tô pra você ver. Pera, mamãe. Você ainda sabe batalhar? Acho que eu sei. Ganho várias competições ainda. Bom, você mudou seu visual, mudou um monte de coisa pras suas competições de Pokémon lá. E você ainda sabe batalhar? Filho, você tem que entender que sua mãe treina todo dia ainda, sabe? Comigo. Ah, mas ela treina as apresentações lá, de fazer coisinha bonita, os Pokémon fofinhos. Ela nem sabe batalhar direito mais. Não, não, não. Sua mãe tem Pokémons muito poderosos ainda. Ah, quem? O Blaziken? O meu Blaziken é mais legal. Eu não sei porquê, mas esse Blaziken, esses tempos atrás, tava atacando fogo pra baixo pra tentar voar. Não sei porquê. Pera, o seu Blaziken é o Blaziken que quer voar? Será que é isso? Uma vez eu ouvi falar. Ou o meu é mais legal, o meu é Shine. O seu é Shine. E olha o que eu... Ah, não. Ah, não. Você não tem uma pedra da Mega Evolução do Mega Blaziken. Sua mãe tem, filho. E ainda mais que é muito poderoso. Me dá uma pedra da Mega Evolução do Mega Blaziken. Ah, é? Então eu não vou te mostrar o Pokémon secreto. Mostra, mostra, mostra. Olha o meu Pokémon secreto. Você tem um Black Absol. Sim, você gostou, papai. Gostei. Agora me dá. Não, não vou dar pra você. Eu tenho uma ideia. Acho que é uma pedra de Mega Evolução de Blaziken, não é? Quero, 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 quero. E eu tenho uma sobrando. Ah, então você vai me dar de presente, né? Amanhã é meu aniversário. Não, a gente vai batalhar, já que você me chamou de fracota. Ah, tá. E se você ganhar, o que eu te dou? O seu Black Absol para dar para o seu pai. De presente de dia dos namorados. Mas eu não posso te dar. Ah, é presente, né? É verdade. Mas eu não posso dar o Black Absol. Você pode. Você vai continuar vendo ele, só vai ser do seu pai. Tá, mas se eu ganhar, essas duas casas aqui da frente são minhas. Tá, pode ser. E também você vai ter a pedra de Mega Evolução. Ah, tá bom. Então eu vou começar com ele. Ah, você pegou o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Então vamos lá. O que você jogou? Ah, o Blaziken. Você vai Mega Evoluir. Não vou Mega Evoluir. Isso é tão clichê. Ah, é um clichê. Armaldo, você era mais forte antes. É que sua mãe não gosta de Mega Evoluir na primeira batalha, entendeu? Absol. Absol? Nossa, ele tem o Abissol. Verdade, né? Mas ele não contava que eu tenho sabe o quê? O quê? Toma essa. Mas você não contava que eu tinha isso daqui. Mega Evolução, Abissol! Ah, eu quero mais ele ainda. Eu quero mais ele ainda. Não, pera. Não quero mais ele. Ah, não. Eu não quero mais esse Abissol. Por quê? Ah, é que... Ah, não. Ah, não. Eu tô muito fraco. Eu não tô gostando disso. Não, não. Olha só. Você, você mó conseguiu dar dano em mim. Olha lá. Derrotei dois pokéons. Você derrotou quatro, meu. Eu não tô gostando disso. Não fica triste. Eu vou virar um Choros. Não fica triste, filho. Eu já... Você pode mudar todo esse jogo com esse seu pokémon aí. Ah, claro que eu posso. Viu? Eu não falei? O que que eu não falei no jogo, Venom? Agora eu vou... Agora eu vou usar Mega Evolução. Ah, não. Vai. Não, eu não posso perder. Eu não posso perder meu Black Abissol. Caraca. Butterfree é? Não é Butter... É Butterfly. Butterfly. Viu? Ah, não. Você ganhou de mim. Eu ganhei de você, mamãe. Ah, ainda bem. Eu não queria aquilo lá. É, eu perdi de propósito. Pera, você deixou eu ganhar? Não, não, não. Não deixei, não. Então me dá a Pedra de Mega Evolução do Blazik. Passa. Passa. Vou te dar. Passa. Pera. Passa. Isso não é a Pedra de Mega Evolução do Blazik. Isso é um... Não, é um Blazik Powder. Viu? Pedra de Blazik. Tô zoando. Pega aqui. Eu tenho a Blazik Knit agora. E sabe o que mais eu tenho? O quê? Agora eu tenho essas duas caras aqui. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Aqui eu vou fazer um quarto gamer muito irado, mamãe. Todas essas flores vão embora. Olha o que tá escrito aqui. Não toque nas flores. É verdade, é seu agora, né? Agora é meu. Aqui eu vou fazer um quarto gamer. E aqui eu vou fazer, eu acho que... E vai pintar tudo de ouro, né, filho? Hum... Pode ser. House of Bushes. Não, pinta de prata. Pinta de ouro. Pinta de prata! Ouro! Eu vou pegar o Lugia. Então pega. O que que tem a ver o Lugia com a cor do quarto? Você não entendeu? Não. Gold é o Ho-Ho e o Silver é o Lugia. Volta aqui! Isso foi muito ruim. Eu vou embora também. Sabe o que eu vou fazer? Você não quer mais as casinhas? Quero, elas são minhas. Agora a partir de hoje, eu vou sozinho. Eu vou atrás sabe do quê? Do quê, filho? Do Red. Ele é muito mais legal. Ou do Ash. O Ash é mais legal que você. Eu acho, beleza. Então vai lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender tudo com o Ash e vou começar a abandonar todos os Pokémon. Tchau. Tchau.